A Nítido Nulo de Virgílio Ferreira As coisas que existem são o que são, mas as que não existem são o que não são. E isso é muito maior. É sobre esta ideia que se constroem os programas de ficção. Os nomeados para o melhor programa de ficção de televisão são... Laços de Senha de Pedro Lopes Patrícia Siqueira Estou aqui. A Última saída é o lugar que o Silício também, João Castro. E que casa, para ele, a de C.P.U. Mãe? A C.P.U. E para este vídeo... É de Carlos. Tchau! 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 Aqui há a força de Pedro Lopes, Eduardo de Chay, que é aqui por mim. Não fazemos ideia quem é que está aqui dentro, mas só queria acrescentar aqui o último a sair, que eu não disse, também foi feito pelo André Comanza, que está aqui. Agora sim. Então vamos a isto. O vencedor é o último a sair. Boa noite. Fez-te para o desempenho, é? Eu já saquei há anos. Diz um antes e um depois e pronto. Bem, queria desde já agradecer à Sociedade Portuguesa de Autores, da pessoa do João Lourenço, do Dr. Lotria, que está aqui a nossa árvore, mas nós passamos, eu espero não estar um tempo em confidência, mas de 15 em 15 dias nós fomos à minha casa, os três, piratear música e tal... Há grandes, são os malucos, sabem tudo sites e tudo, calma, 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 sempre há filmes e música e os direitos, cagadíssimo! E eles, bem, enfim... Queria também agradecer aos João Quadros, ao Federico Pombares, que escreveram comigo no último a sair, ao Sérgio Graciel e ao André Banza, que realizaram no último a sair, Ricardo Freitas, da Até o Fino do Mundo, que é produtora, não sei se mais alguém quer falar, penso que sim, muito obrigado! Eu tinha preparado um discurso, mas, como foi escrito segundo o novo Acordo Ortográfico, eu não vou arriscar a ler aqui no CCB... Aplausos! 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 Aplausos!